Acesse o seu site www.arescangs.com.br Boa noite a todos vocês Sempre uma honra Prazer e uma alegria honra Estar aqui nesse palco Com esses músicos incríveis Fazendo tudo parecer mágico Obrigada Andresa Carvalho Por esses palmeiras maravilhosos Que você colocou aqui pra gente Então agradecer Muito especialmente A todos os atuadores Que fizeram Esse espetáculo lindo Dessa noite ser possível E tá vendo, tá? Essa é a minha primeira canção É uma canção que eu escrevi a lida É uma canção muito especial pra mim Mas Tem uma pureza Que fala Do nosso ofício Do ofício de todas nós Então eu passo licença a todos vocês Pra dedicar essa canção Às nove cantoras Que estão dentro dessa pochê agora Mas meninos Mas meninos Essa canção é pra vocês Meus amores Quando a gente dizia que Você é cantor Você é artista Todo mundo é vagabundo, né? E ele dizia que Ele queria comprar o ofício Pra podermos sermos todos Vagabundos profissionais Meus amores Obrigada, Maria Canção de Altair Veloso Pra vocês A palavra A palavra É sombra Resida em A canção Na harmonia Das palavras Imortais Num picadelo Do meu circo De emoção Me equilíbrio Em minha voz Nas minhas Portas Vocais Do meu circo Do meu circo Deus me fez Palavra som Teu uma voz E esse doco E a lição De um salida Brasilia É a nossa profissão Somos titulares E a nossa profissão E vivemos Pra cantar E a canto Para o meu Para o meu O que o sol Pender O sol O sol O sol O sol O sol O sol É a nossa profissão E a nossa profissão E a nossa profissão E a nossa profissão E a nossa profissão Sempre a vida é a minha profissão Se eu te dar a minha intenção Que só me luta, não me luta E atrás vai o Brasil, só um dia eu sei São suas histórias, que eu venci Com a evolução, pensão Das paridas e das ágeas Dos cumprinhos, dos cumprinhos Das espiracias Do que me luta, não me luta Do que me luta, não me luta O som do sabiá Do sabiá O que me luta, não me luta 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 Deus me fez falar Do que me luta, não me luta E a casa e o Brasil São de vocês, dos poetas E como eu sou, vem dos seus Das farinhas, das beijas Dos fintas, dos frutas Das estimas, da nossa vida E hoje, eu estou aqui